O Leidenilson passou por uma barra bem pesada nos últimos anos. Em 2017, perdeu um irmão assassinado de forma cruel. Foram mais de três anos de angústia à beira de uma depressão. Até que ele conheceu uma companheira, que o acompanha em todas as viagens e está sempre bem pertinho. A bicicleta. Virou um casamento para mim. A baia que é minha namorada, é minha esposa, é minha amiga, é tudo. Juntos eles foram para longos destinos, por exemplo, a Argentina. Um casamento que deu muito certo. A bicicleta surgiu de uma forma para mudar o mundo. Então hoje a bike é minha vida e eu quero mostrar para as pessoas que a vida é mais bela. Tem outras formas de viver e a bike pode proporcionar isso. O relacionamento do Leidenilson e a bike é intenso. Acompanhar os dois é quase impossível. Até porque ele está com planos ambiciosos. Pretende bater um recorde brasileiro, atravessar o país, pedalando. Ele pretende sair do Monte Caburaí, em Roraima, e ir até o Chuí, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. São 10 mil quilômetros e para bater o recorde precisa fazer tudo em menos de 44 dias. Uma média diária de 250 quilômetros. Ele é considerado um recorde mundial, só que ele é pelo ranking Brasil, né? Então ele é catalogado pelo ranking Brasil. O ciclista que pretende trazer o recorde para a Goiânia vai precisar de uma bicicleta mais potente e de recursos para alimentação e estadia nas cidades por onde vai passar. Para isso, precisa de ajuda para custear as despesas. Eu preciso de apoio de empresas daqui de Goiás, do nosso estado de Goiás, porque eu vou representar o nosso estado, vou representar a nossa Goiânia e eu quero bater esse recorde e eu vou conseguir. Deus já falou para mim que eu vou conseguir e eu consegui. Apesar das dificuldades, o ciclista garante. O relacionamento sério com a Magrela vale a pena. Mudou a vida dele. Abaixo de Deus e minha família, ela é tudo para mim. Ela mudou a minha vida e eu quero ajudar a mudar a vida de outras pessoas, através do esporte. Não só da bike, é do esporte. Da pessoa cuidar da saúde, da pessoa cuidar da vida. De ver a vida de outra forma. Quero chegar lá nos meus 70, 80 anos pedalando e viajando pelo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.